Se hoje o preconceito é enorme, a dificuldade de arrumar um trabalho é enorme, imagina o que você sonha para um bebê que ficou cego em 79. Então, assim, cuidar de um bebê, segurar toda essa onda. E ela era brava, mas ela nunca perdeu a doçura. E eu acho que passado um ano disso tudo, eu olho hoje e falo que eu queria que ela soubesse. Que eu também não perdi a doçura. E que foi isso que ela deixou para mim, sabe? Que está tudo bem, que o não é não, mas sempre você é capaz de sorrir, sabe? Sempre, se você olhar de algum outro ângulo, sempre você pode escolher manter a doçura, manter o sorriso e manter a vontade de fazer diferente, de fazer melhor, né? Eu acho que é isso que ela me deixou. E aí